Segue o líder em mais um desafio na Série B, o Vitória enfrenta o Criciúma neste domingo a partir das dezoito horas. Criciúma e Vitória com transmissão ao vivo na Salvador TV e no canal do Pressão. Acompanhe o jogo para a Ração Show de João Andrade, reportagem de João Oliveira e participações de convidados. Criciúma e Vitória, transmissão ao vivo no restaurante Papo em Dia no Costa Azul. Futebol é aqui na Salvador TV e no canal do Pressão.